Não se esqueça, às vezes, ao CEREMOS. Olá. Nós não temos o CEREMOS. E o CEREMOS. Nós temos o CEREMOS. Nós temos o CEREMOS. Nós temos o CEREMOS. Eu não tenho o CEREMOS. O CEREMOS. Eu também. Eu quero saber disso. Nós temos o CEREMOS. Nós temos o CEREMOS. Vou lançar a gente agora, agora eu vou dar vida kinderen aqui. Abra a gente agora, agora eu vou dentro de casa. Agora eu vou deixar você non stopped. Você vai viajar logo, caramba! E eu vou virar amigos e nós vamos ver? Eu já voueder você nós só vou abrir... Você quer ver alguém? Vocês estão nessa viajar eu? As vezes eu fala na vida Muniz? Isso eu vou lá encontrar alguma coisa. Que amei nos encontrar juntos agora! Nós não tivemos medo. É unh Australia. Um survival Marly Jaquinha e veremos irmãos. Ei. Ele era mole, ele era moleque. Sou moleque! Ele era moleque! É moleque. Eu vou falar comigo. Ele morda, eu peço. Eu vou colocar o moleque aí. Entendeu? Eu não tinha que fazer. Eu estou com o que ele estava morado. E eu... Tem que entrar… Posso dizer de quando está aqui? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o tipo de记節… é uma daslessitud-verdigadas… vários. 包括 identidades premiums… Eu simplemente preferis para quem diz a Vallada do centro da cidade. Então, aqui yeux mais vem o que resulta bem . Eu não dino... Eu não når o banco do banco. Eu não adoro você. Não pentruam essasrues? E eu não perguntei. Eu não perguntei! Não curtei, obrigada. A CIDADE NO BRASIL